Oi, fala oi pessoal também. Oi pessoal. O que nós vamos fazer? Olha a cabana, tem dois. Olha ali, uma pate. Pessoal, para de tirar o dedo. Pessoal, olha a câmera. Dá para ver os bebês. Peguei. Irmãos... Ah, nós estamos fazendo a cabana aqui, pessoal. Meu Deus do céu. Será que vai ficar boa? Será que a mamãe sabe fazer isso? Ah, não sei não. Vou sentar aqui. Ah, não. Vou ficar de pé. Meu Deus do céu. Será que vai ficar certo? Ah, vou sentar aqui para dar para a mamãe, para segurar essa cadeira aqui. Ah, estica aí, mamãe. Ah, não está ficando bom aí, mãe. Não sei o que você sabe fazer não, mãe. Ah, eu estou fazendo aí que eu estou olhando o que foi. Será que é uma rede? Posso pular aqui sim, mamãe? Melhor não, né? Ah, melhor esperar um pouco, né? Mas eu acho que você tem que levantar esse teto aqui, porque está meio baixo. Vou sentar aqui para olhar o que você está fazendo, tá, mamãe? Estou aqui vendo. Tem bastante material aqui para você usar, hein, mãe? É isso aí mesmo. Faz essa parede aí que vai dar certo. Mas eu acho que é uma rede, mãe. Ah, deixa eu ver. Será que está faltando alguma coisa, mãe? Não sei se vai dar certo ou não, hein? Ai, meu Deus do céu. Está ficando bem colorido, hein, mãe? Isso, estica aí, estica aí. Acho que vai dar certo agora, hein? Não sei não, hein, mãe. Acho melhor chamar para o pai. Isso, mãe, estica. Cuidado para não cair a cadeira. Deixa eu ver aqui embaixo, está tudo bem? Ah, não. Está meio baixo. Está meio baixo aí, é isso. Coloca essa parede aí que vai ficar bom, vai ficar mais quentinho. Acho que agora está ficando bom, hein, mãe? Ih, caiu aí, hein? Isso, amarrar aí. Amarrar aí que vai dar certo. Vou sentar aqui para segurar a cadeira. Ah, meu Deus do céu. E aqui, mãe? Tem que dar uma olhada aqui nessa parede, hein? Isso, arruma aí. Vai ficar bem bom, hein? Agora ficou bom, hein, mãe? Está perdendo alguma coisa. Espera aí que eu vou tirar esse travesseiro. Isso, coloca. Vai, lá no fundo. Vou colocar o travesseiro. Vai ficar bom. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. O que é, mãe? Arruma um prédio aí para ficar boa também. Arruma as cadeiras. Está ficando quase bom, hein, mãe? Deixa eu pôr esse travesseiro aqui. Isso, põe essa almofada também. Vai ficar bom. Ai, meu Deus, colchão gostoso. Ai, esse travesseiro foi bom, hein, mãe? Está bem gostoso aqui embaixo. Agora está ótimo, mãe. Não dá para dormir aqui, hein, mãe? Já acabou? Ah, esse travesseiro com esse cobertor agora ficou ótimo. Quentinho. Oi, pessoal. Estou olhando vocês aqui. Tudo bem com vocês? Estou na cabana. Ih, o teto caiu. Ai, meu Deus. Estragou a cabana, mãe. Vou ter que sentar aqui. Ai, mãe. Está faltando uma coisa, eu acho. Uma coisa muito importante para mim. Ai, não estou encontrando. Ai, não encontrei. Vou deixar aqui. Depois você coloca ela para dentro. Vou ficar deitada aqui dentro. Está muito frio. Está chovendo. E aqui está bem gostoso, pessoal. Vou assistir a televisão daqui enquanto a mamãe termina. Espero que o espeto não caia mais. Ai, está meio baixo, hein, mãe? Ai, pessoal. Estou aqui deitadinha. Valeu aqui, pessoal. Está ficando boa a cabana, hein? Está bem gostoso aqui, hein? Ai, caiu o teto de novo. Vou ficar deitada aqui segurando aqui nesse meu colchão. Minha mãe, viu? Só derrubou esse teto. Ai, a cadeira. A cadeira vai cair. Vai cair. Deixa eu sentar aqui para a cadeira não cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Mãe, vai cair a cadeira aqui, ó. Ai, vou ficar aqui dentro, viu? Vou cair a cadeira. Isso, mãe. Agora está bom, hein? Agora acho que sim. Acho que agora foi, hein? Vamos entrar, mãe? Ih, está faltando pregador aqui, mãe. Tem que fechar essa parede. Oi, pessoal. Nós estamos aqui fazendo uma cabana. E, pessoal, depois de muito tempo, nossa cabana está pronta com muitos lençóis. pregadores. Mês de férias, né? Muitas cadeiras. Papai está dormindo no quarto. E nós resolvemos fazer uma cabana, né, Mel? Para contar a historinha aí dentro, né? Sim. Nós vamos passar a noite inteirinha aí, eu e você? Sim. Que delícia! É um livro fechado. Esse daí é um caderno. Os livros estão lá em cima do sofá. E eu tenho uma... Eu tenho uma lanterninha que eu vou colocar na cabeça para a gente conseguir enxergar a historinha. A historinha hoje vai ser... Do bote de botas. Muito bem! Pessoal, está muito divertido aqui. Essa luz que vocês estão vendo é minha lanterna que eu mostrei para vocês que está na cabeça. Está gostando, Mel? Sim. Não é uma... Não é um gato de botas. Ai, meu Deus do céu. É o burro. O burro é uma vez. Um moleiro que tinha três filhos. Quando faleceu, ele deixou de herança um moinho para o filho mais velho, um burro para o do meio e um gato para o mais novo. O filho mais novo ficou muito triste, pois achou que seu pai tinha sido muito injusto com ele. Afinal, com o moinho e o burro, seus irmãos poderiam trabalhar, mas o que ele faria com o gato? Pessoal, nós passamos a noite na barraca. Eu saí agora de lá de dentro. E olha a melzinha dormindo. Está até de boca aberta, pessoal. E foi super gostoso passar a noite lá com ela. Teve estourinha. Teve risada. Estava chovendo. A gente dormiu ouvindo o barulhinho da chuva. Muito gostoso. Está até de boca aberta. Deixa ela dormir. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo.